O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Porque se alguém tirar a voz de mim, ele não bate o cara Isso aí é dação do meu papo Ele tá chegando É, tem mesmo Ele tá chegando, tá caralho Olha aí, Marzinho Beleza? Gui virou corinthiana agora? É, vira ali, ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL